Viu só, você tem três. Tenho três. Trabalho na TV, mas pelo jeito vocês não tem TV em casa, não vêem TV em casa. Então, que coisa, né? Como é que pode, né? A gente trabalhando tanto, fazendo televisão, assistindo televisão, a gente é noveleiro, gosta de ver novela, essas coisas, e fazendo filho. A gente casou, eu tava grávida já de quatro meses, né? A gente casou, eu fiquei grávida e depois casei. Aí depois, o Benício nasceu dois anos e pouco depois do Joaquim, e depois, cinco anos depois, a Eva. Mas é isso, eu fiquei dez anos fazendo filho. E quantos anos cada um tem agora? Dezenove, dezesseis e onze. Estão namorando já eles? É, o mais velho tá namorando. Tá namorando, é? O do meio tá enrolado e a Eva tá cedo, né? E você se considera uma boa sogra? Tem que perguntar pra minha nora, mas eu acho que sim. Porque assim, eu não sou... Todo mundo fica, ai, como é que é? Você morre de ciúme. E eu fico com uma cara de táxico. Eu não tenho ciúme. Se estiver tratando bem meu filho, amor, eu sou... É aquela história, tem uma coisa que a gente fala que quando dá, adoça a boca do seu filho, adoça meu coração. Quem beija meu filho, adoça minha boca. Tirou uma onda agora, tirou uma onda agora que eu não sei explicar. Agora, não só essa coisa de ser sogra e tal. Acho que ser mãe, quando você tem um filho, pode ficar mais velho o filho, dezenove, vinte anos, o que for, vai ser sempre uma preocupação, digamos assim, vai ser sempre o seu filho. Então, assim, quando a gente fala assim, ah, não, mas quando crescer... E, gente, quando crescer só piora a preocupação, porque começa a ter vida própria, digamos assim, você já não coordena tanto, e aí, brigada. Nada, nada. Tapioca, né? É? Eu conheço, eu sou uma pessoa de forno e fogão, né, meu amor? Eu não sei do que, sinceramente. Tapioca. Eu conheço, hein? Eu conheço. É gostoso botar no ketchup aqui. Obrigada. O pessoal implica com sogra. Uma vez eu fui no hospital, eu estava esperando uma notícia, né? Aí veio o médico lá de dentro e falou assim, olha só, eu tenho uma péssima notícia para dar sobre sua esposa. Aí eu falei, não, não, quem está lá dentro é minha sogra. Ah, então é uma ótima notícia. Não, gente, eu acho um absurdo tratar sogra assim. Agora que eu sou sogra... Absurdo, não é? Agora que eu sou sogra, eu acho um absurdo essas piadas com sogra. Mas eu ia falar o seguinte, a preocupação é sempre, vai existir sempre a preocupação de mãe e tal. E se você é mãe mesmo, com M maiúsculo, se você resolveu maternar de verdade, você vai cuidar a vida inteira, você vai se preocupar a vida inteira, mas sempre respeitando a individualidade dele, porque eles crescem, viram pessoas, nós somos filhos de alguém também, estamos aqui vivendo a nossa vida. Então, assim, tem que ter respeito, assim, né? Adorei isso aqui, hein? É bom demais. Faz um mamitex para levar para casa, deve estar ruim na casa dela.